Outro acessório block, pessoal, é o Tactic Skin. Ele é uma segunda pele do ferrolho da sua arma, tá? É feito em polímero também, é uma peça bem leve, bem resistente. A sua utilidade básica é para proteger o ferrolho de quedas e arranhões. Tem um pequeno complicador que deixa o seu ferrolho um pouco mais grosso e pode dificultar a entrada da sua arma em alguns codos específicos de polímero. O que eu saiba é que a gente tem uma indicação, é que os codos da Blackhawk aceitam bem glocks que tenham algumas modificações. Nos outros tem que efetuar alguns testes, tá? Essa Tactic Skin é originalmente feita para G17, que é de modelos standard da Glock. E eu vou colocar em cima de um modelo da G25, só para vocês entenderem como ficaria. Mas vai ter uma pequena sobra, né? Encaixando aqui de leve, porque esse modelo aqui, ele está um pouco mais grosso. Essa é a Blugan e tem algumas lixas. Mas para vocês terem uma ideia de como funciona, é colocado por cima. e vai acompanhando toda a parte do ferrolho. Encaixar um pouquinho na frente, para vocês entenderem. Isso aí, deixa eu encaixar um pouquinho de leve. Isso. Na Glock original, ela faz o fechamento até o final do ferrolho. Só aqui que eu não posso forçar, senão eu danifico o lixo. Certo? É isso aí, pessoal. Mais um acessório Glock. É a segunda pele tática do seu ferrolho. Tactic Skin. Esses tem, acho que três ou quatro cores desse Tactic Skin. Mas essa pretinha, fosca, é a mais interessante. É isso aí. Mais um item para Glock testado. Valeu.